Muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, nos inspire a fim de que nós possamos dar sequência ao estudo da noite. A nossa reflexão do livro Missionário da Luz, em sua décima quarta parte, é a continuação daquele episódio, o maior episódio que é narrado aqui na obra, que é o caso de Esther e de Raul. Raul suicidou-se. E o Alexandre conseguiu identificar o fato do suicídio, mas ele, de alguma forma, não sabia dos detalhes. O porquê do suicídio de Raul. Então, ele precisava saber exatamente, primeiro, saber onde estava Raul, porque ele ficou sabendo que Raul suicidou-se exatamente por aquele visitador, que é aqueles espíritos que vão, frequentam e visitam para poder dar exatamente um apoio espiritual magnético para as famílias. Então, nesse momento em que ele ficou sabendo todos esses detalhes, ele vai buscar o paradeiro do Raul. Onde é que ele está agora? Já que sabemos que ele suicidou. Vamos buscar para poder conversar com ele, para saber exatamente as razões e ver quais as providências que o Alexandre poderia adotar. E ele começa, como nós dissemos, dando sequência a esse episódio. André, não obstante conservar-se em pressa, observou que Alexandre entrava em profundo silêncio em um processo meditativo a fim de poder identificar o local onde poderia estar o Raul, o suicida, onde poderia encontrar, tentar se aproximar dele, ver o que poderia ser feito. Daí, alguns minutos, Alexandre exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Aí, seguiram adiante. O pobre irmão semi-inconsciente já eximantado a um grupo perigoso de vampiros em lugar de o próximo. Foi a identificação de Alexandre em relação ao Raul, o suicida, que ele estava exatamente imantado, preso, totalmente aguilhoado, algemado, através de um sequestro, porque ele estava sob o comando de um grupo de perigosos vampiros em um lugar próximo de onde eles estavam naquele instante. Alexandre pôs-se a caminho e André o seguiu. E, pouco tempo, distanciando dos núcleos suburbanos, encontravam-se nas vizinhanças de um grande matadouro. Aí vai entrar a história de um matadouro, que até hoje existem para sustentar a indústria da morte dos animais, para sustentar na alimentação carnívora dos seres humanos. Então, estava no matadouro, ele encontrou exatamente o Raul, o suicida, o esposo, o ex-esposo da Esther. Então, Alexandre penetrou nesse matadouro, naquela porta de entrada, e foi indo. O lugar era dos mais desagradáveis descritos por André Luiz. Numerosos grupos de entidades infelizes se alojavam por todos os lados. Então, entrando no matadouro, assim como nós vimos também anteriormente a questão de um cemitério, que é um ambiente horrível em termos de presença dessas entidades, de grupos de entidades infelizes, ali estavam esses infelizes alojados em todos os lados. Diante do local onde se processava a matança dos bovinos, para quem conhece o matadouro, tem exatamente aquele curral, exatamente uma trilha em que os animais são colocados para serem abatidos. Nessa época aqui, o abatimento, o processo do abatimento, era muito mais violento e hoje, tudo é violento, mas hoje utiliza uns choques na parte central nervosa, no elemento mais central, para que supostamente o boi não tenha dor no momento da sua morte. Isso aplicado em alguns matadores. Existem matadores que dão uma retada na cabeça dos bichos, existem outros que enfiam um tipo de um punhal bem comprido na região da cabeça, na nuca, para matar de forma imediata. Então, ele está descrevendo isso, exatamente o lugar onde era o mais desagradável, era exatamente onde eles estavam mais aglomerados, ou seja, diante onde se matava, onde havia, onde se processava a matança dos bois, e o André visualizou um quadro estarrecedor nesse local, onde os bois eram abatidos. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, mergulhavam-se aos jorros de sangue vivo. Então, na época, a forma como eram mortos os animais, então, certamente, como eu disse, hoje eles utilizam eletricidade, utilizam outras formas para que não haja esse derramamento de sangue tão grande. Na época, havia esse jorro de sangue, e esses espíritos ali procurando beber o líquido de uma forma voraz, devoradora. Estavam querendo beber o quê do sangue? O sangue em si é material. Ali são espíritos. Mas o que eles vão absorver do sangue? Vamos ver, nessa lição de hoje, o que eles absorvem do sangue dos bois para poder... E qual o objetivo também dessa absorção? Ou seja, de beber o líquido resultante do jorro de sangue na matança dos bois. Estes infelizes irmãos estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. Então, eles já dão uma dica. Plasma sanguíneo. Vamos tentar entender o que é o plasma sanguíneo. Eu fui buscar a definição, a classificação, o conceito de plasma. É o seguinte. Consiste num líquido amarelado que compõe aproximadamente 55% do sangue, juntamente com os glóbulos vermelhos, hemácias, e os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, e as plaquetas. A principal função do plasma sanguíneo, no humano, nos animais, porque o nosso corpo é animal também, pelo fato de ser líquido, é facilitar o transporte de todas as substâncias presentes no sangue para o corpo. Então, tem essa função plasma. E os espíritos sugavam exatamente o plasma sanguíneo. Para André Luiz, eram as cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali ele puderam observar. Desencarnados, à procura de alimentos daquela espécie. Ele ficou perguntando, meu Deus do céu, se alimentando o plasma sanguíneo dos bois que eram batidos no matadouro, matadouro cheio de entidades perversas, o que significa tudo aquilo, aquele quadro, aquele cenário para André Luiz, deixava ele estarrecido. O André, inclusive, lembrou lá nos seus reduzidos estudos de história, que ele era médico, remontando-se à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e de cabretos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? E Alexandre explicou para ele o seguinte. André, por que essa sua sensação de medo, pavor, nós não visitamos na esfera da crosta, quando nós estivemos no corpo físico, os açougues mais diversos? Porque ele estava achando aquilo horroroso dos espíritos desencarnados em condições péssimas, trajados de negros, e bebendo o plasma sanguíneo dos bois que eram abatidos no matadouro. O André Luiz ficou, e aí o Alexandre, espera aí, quando nós estávamos encarnados, ele se coloca também como tal, lembro-me, aí o próprio Alexandre diz, lembro-me, o Alexandre se lembrava, de que em meu antigo lar terrestre, isso o Alexandre falando sobre a vida dele enquanto em uma das suas encarnações, havia sempre grande alegria familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago, isso quando ele esteve encarnado. Aliás, até hoje, pessoas adoram criar o corpo, engordar o corpo e matar o porco como uma verdadeira festival de alimentos, supostamente de alimentos, para realmente repertar o estômago. Tão inferiores quanto já o fomos e com os mesmos direitos, esses desencarnados que você está vendo, sugam dos animais mortos o sangue fumegante que lhes oferece vigorosos elementos vitais. Então, já é uma explicação. O plasma sanguíneo oferece a esses espíritos, que é exatamente sugado dos animais que já eram batidos, portanto, os animais já mortos, esse sangue, que evidentemente quente, fumegante, oferecia esses vigorosos elementos vitais, que é o plasma, para a vitalidade, digamos assim, do perispírito desses espíritos ainda bastante vampirizados. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar condenações nesse momento, André. Cada coisa deve ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. se nós já passamos pelas situações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos auxiliar sempre, movimentando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. André Luiz achou aquela advertência muito útil para ele. Ele estava criticando, vendo aqueles vampiros sugando o plasma sanguíneo dos boys abatidos no matador e tal, e ele disse, mas nós fizemos isso. Eu mesmo, quando estava encarnado, matávamos porcos, engordávamos porcos, e era uma felicidade, aquele prazer de matar os porcos para poder comer a carne do animal, etc. E as palavras de Alexandre, segundo André Luiz, caíram na alma de André a preceito de retificação das atitudes mentais dele. André, o André Luiz, encarou sereno o quadro sobre seus olhos e, notando que se reequilibraram diante daqueles espíritos sugando o sangue dos boys, Alexandre mostrou-lhe uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um fantoche a vagiar em torno dos demais. Então, é como se fosse um zumbi, um fantoche mesmo, alguma coisa estranha, um espírito sem olhar, sem olhar nada, estava só sendo guiado e ele olhou esse ser de aspecto lamentável. Depois de fixar-lhes os olhos quase sem expressão, André reparou que a sua vestimenta permanecia ensanguentada, era Raul. E o Raul estava indo com as suas roupas, espiritualmente falando, totalmente ensanguentada. É o Raul que procuramos, exclamou Alexandre. O que? Disse o André Luiz. Por que precisariam deles os vampiros? Então, por que os vampiros estão segurando ele aqui no matador? Ele é um suicídio, suicídio no meio da rua. De repente, sequestraram ele no meio da rua e, nesse instante, ele está preso, exatamente, nesse grupo de sequestradores e levá-lo para o matador, numa zona suburbana lá de onde eles estão. Os infeliz, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados, sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que sucedem a morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Então, o que eles estão fazendo? Depois que os espíritos enfeiram, porque o Raul estava obsidiado, totalmente perturbado espiritualmente. Ele cometeu o suicídio porque ele estava realmente sob o julgo, fisicamente falando, psicologicamente, dessa obsessão. E, quando ele se matou, os espíritos realmente vão utilizar esse tipo de subtração, sucção, vão sugar essas forças vitais do corpo que foi baleado no coração, que ele deu um tiro no coração dele. Então, aquele plasma sanguíneo, também, naquele momento, eles sugam. Aliás, sugam de todas as pessoas que morrem. Os últimos vestígios de fluido vital, os espíritos vão lá, sequestram aquilo para utilizar aquilo para as suas aventuras lá na chamada região espiritual. E o Alexandre advertiu o seguinte, André, não se impressione de forma negativa nesse momento. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser um perigoso gênio do mal. Sem qualquer desses seres humanos que nós estamos achando verdadeiramente de expressão diabólica e agindo tais quais diabos, como o próprio demônio, vorazmente, bebendo o sangue dos animais, tanto quanto sugar as energias vitais do jorro do sangue de um tiro no coração do próprio Aú. Mas ele diz que qualquer espírito, qualquer encarnado ou desencarnado que se desvie da rota ou se torne insubmisso à lei da consciência pode vir a ser um perigoso gênio do mal, um líder do mal, qualquer um de nós. É só nos desviarmos do bem podermos ser líderes dos espíritos inferiores. Não temos tempo a perder agora. Vamos agir socorrendo o Raul. Seguindo Alexandre, aproximaram-se depois do Raul. Alexandre ergueu a destra sobre a fronte do Raul e envolveu o invigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz que foi vista imediatamente pelos seres da sombra e a maioria se afastou lançando gritos de horror. Um dos algozes mais arrogantes inclusive replicou em voz alta vamos deixar esse homem entregue à sua sorte porque os espíritos poderosos estão interessados nele. Vamos largar, vamos deixar de mão. Então os espíritos perceberam que nesse momento o Raul estava recebendo um tipo de energia e estava formando em torno do perispírito dele um halo de luz e os espíritos inferiores que o sequestraram e o mantinham aprisionado como um verdugo como verdadeiros vampiros que eles eram perceberam que ele estava sendo protegido e pouco eles começaram a dizer opa os espíritos poderosos estão interessados nele vamos largar de mão aí porque ele está protegido não adianta ficar sequestrando ele por aqui. o quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais está lá na mitologia também as palavras espíritos poderosos para o André Luiz haviam se pronunciadas com algum tipo de ironia espíritos poderosos então estavam com uma certa ironia mas deixaram o Raul livre desse jogo desse grupo de vampiros pela claridade que envolveram o suicida sabiam eles que estavam presentes embora fugissem medrosos zombavam então tanto quanto com medo eles também zombavam da presença desses chamados espíritos poderosos palavras dele mas em forma de zombaria mas deixaram o Raul pelo menos sossegado nesse momento aos poucos o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes Alexandre tomou a mão do Raul conduzindo para fora e falou para o André não guarde no coração André as palavras irônicas que ouvimos lá dos obsessores esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão vamos ao que nos possa interessar recomendou André era amparar o novo amigo que parecia inconsciente da colaboração e depois de alguns minutos de caminhada estacionaram sobre uma árvore frondosa colocando o Raul enfraquecido cambaleante sobre a relva deitaram ele na relva preta e impressionado com seu olhar inexpressivo André solicitou alguns esclarecimentos ao Alexandre vendo o Raul nessas condições lembrar que ele é um suicida o pobrezinho permanece temporariamente desmemorizado disse exatamente o desmemoriado sem memória para o André Luiz foi explicado para o André Luiz o estado dele depois de tão prolongada a sucção de energias vitais ou seja os espíritos sugaram todas as energias vitais porque ele também antecipou a morte dele é de lamentável inconsciência e Alexandre acrescentou que deseja você André esperaria por aqui um processo de menor esforço nós temos que trabalhar muito trabalho intercessório é um trabalho que requer muita renúncia e muito sacrifício o magnetismo do mal essa é uma frase interessante o magnetismo do mal está igualmente cheio de poder o magnetismo do mal está igualmente cheio de poder então existem magnetismos densos pesados que tem muito poder sobre os seres humanos é o que ele diz mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos no caso aqui o Raul caiu ele estava já com a ideia de suicídio há muito tempo então as energias do mal desses obsessores levaram-lhe ao suicídio porque essas energias magnéticas do mal tem poder também é isso que está sendo explicado para o André Luiz Alexandre inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou irmão Raul como passa? murmurou infeliz como se estivesse mergulhado em profundo sono não sei não sei nada não estou vendo nada você lembra da sua esposa? não respondeu o suicida de modo vago Alexandre levantou-se e disse para o André a inconsciência dele é total precisamos despertá-lo então ele está totalmente inconsciente não tem nem como nós conversarmos com ele agora já está fora do matador já está sob o cuidado de André Luiz e de Alexandre mas está totalmente inconsciente não tem nem como ele realmente ser atendido nesse momento em seguida determinou o Alexandre determinou que André permanecesse ali tomando canto do corpo dele em vigilância enquanto ele buscaria alguns recursos o André interrogou se não poderiam acordá-lo por nós mesmos será que nós não temos condição de acordá-lo? porque ele botava muita fé na força de Alexandre Alexandre é muito poderoso mesmo então será que você não tem condição de acordá-lo nesse momento? aí o Alexandre explicou para ele olha bem se reconhece que você não é veterano em serviço intercessório André esquece-se de que nós vamos despertá-lo não só para a consciência própria senão também para a dor quer dizer o Alexandre poderia fazer isso mas ele lembrou para o André Luiz o seguinte como estamos fazendo uma intercessão o que vai acontecer? nós vamos despertar a consciência dele e ao mesmo tempo que nós despertamos a consciência nesse momento do Raul nós estamos também levando ele para a dor que ele provocou na hora do suicídio então despertar a consciência dele nessas condições agora é somente fazer um convite muito forte para também mergulhar numa dor mais intensa nesse momento nós estamos fazendo uma intervenção nós estamos fazendo um socorro estamos resgatando romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria todavia sentirá o martírio do peito varado pelo projétil é um outro detalhe é um outro detalhe explicado para o André Luiz que a pessoa quando opta pela antecipação da morte pelo suicídio ou pelo autocídio a forma que ela escolhe para cometer o suicídio vai repercutir durante longos anos não é do dia para a noite mesmo esse Raul recebendo todo um processo de uma intervenção direta de um Alexandre é explicado que ele vai sentir exatamente o martírio a dor o pavor de o peito ter sido varado pelo projeto que ele jogou naquele ele próprio optou em matar dando um tiro no coração então ele rugirá de angústia o contato da sobrevivência dolorosa criada aliás por ele mesmo então vai ser intensa a dor dele se nós acordarmos dessa inconsciência ele está totalmente consciente quando nós acordarmos ele vai ter essa consciência de que ele se matou de que aquela pancada aquela que abala o projeto realmente provocou no peito dele estourando o coração dele vai sentir uma profunda angústia e aí evidentemente ele vai sentir esse martírio do peito varado por esse projeto rugirá de angústia o contato da sobrevivência dolorosa que ele vai ver que não matou ele matou um corpo mas não mata a vida ninguém consegue matar a vida porque a vida é para sempre a vida é eterna o suicida mata um corpo mas não mata a vida ora em tais casos as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio e como outras obrigações esperavam por nós será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos então Alexandre não temos outras coisas para fazer vamos entregar nesse momento para alguns amigos decorrido 20 minutos aproximadamente depois do resgate Alexandre voltou acompanhado de dois irmãos que se prontificaram a conduzir Raul e daí há algum tempo encontravam numa casa espiritual de socorro urgente localizada na própria esfera da crosta seja no plano físico a organização atendia trabalhos de emergência porquanto o material de assistência era francamente rudimentar então todo o trabalho de emergência para espíritos suicidas e outros tipos de sofrimentos maiores existem pontos algumas casas podemos chamar de espíritas que atendem faz essas emergências e normalmente são com um tipo de material assistencial bastante rudimentar Alexandre explicou no círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da terra não se pode localizar uma instituição completa de auxílio o trabalho de socorro desse modo há de sofrer incontestável deficiente esta casa porém é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros colocado Raul num leito alvo o Alexandre começou a aplicar espaços magnéticos sobre a região cerebral não se passou muito tempo e Raul lançou um grito extertórico e vibrante eu estou morrendo eu morro eu morro eu estou morrendo aqueles gritos extertórico gritando sentindo a presença da morte então o Raul gritava em suprema aflição tentando agora escalar as paredes ficou apavorado aí a presença dessa agoniante dor estava despertando para a consciência e o Raul começou a cuidar me ajude por favor por caridade e comprimindo o peito com as mãos exclamava em tom doloroso meu coração está partido ajude-me eu não quero morrer então veja quando desperta para a consciência desse suicida que foi o Raul quando despertou realmente que a vida continua após a morte ele estava querendo voltar a vida eu não quero morrer eu não quero morrer e querendo praticamente subindo as paredes de sofrimento de dor comprimindo o peito com aquelas mãos exclamando diante daquela angústia da bala que varou exatamente o seu coração enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção mas Raul parecia tomado de muito sofrimento e de horror olhos desnorteados em máscara de sofrimento indefinível Raul continuava gritando estertoricamente como se houvesse acordado de um pesadelo angustioso Esther chamando a esposa Esther chamou infeliz recordando a esposa devotada venha em meu auxílio pelo amor de Deus socorra-me meus filhos por favor cadê meus filhos e Alexandra acercou-se do Raul nesse momento de forma paternal e diz Raul tenha paciência tenha fé no divino poder procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira da sua esposa dedicada nem chame pelos filhos amados que deixou no mundo porque a porta material de sua casa se fechou com seus olhos você já não faz mais parte do mundo material se você tivesse cultivado o amor cristão prezando as oportunidades que o Senhor desconfiou fácil seria no momento deste regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença mas agora meu amigo é muito tarde é necessário aguardar outro ensejo de trabalho de purificação porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul acabou você não é mais o Raul nesse momento as portas da vida terrena se fecharam com seus olhos o imenso pavor estampara-se lhe no semblante e Raul o contestou estarei morto porventura não sinto o coração varado de dor não tenho as vestes ensanguentadas será isto morrer absurdo ele não estava nem aceitando a morte dele muito sereno Alexandre voltou a falar para ele não impõeu sua arma contra o seu próprio peito Raul não localizou o coração para exterminar a própria vida oh meu amigo pode ousamos enganar uns aos outros mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina revelando a extrema vergonha ao sentir-se descoberto Raul prorrompeu-se em solúcio murmurando ah desventurado que sou mil vezes infeliz Alexandre contudo não tornou a falar-lhes naquela circunstância não depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelo serviço de assistência dirigiu-se André explicando o seguinte vamos André o nosso novo amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas aproximadamente quatro dias aproximadamente ele vai ficar nessa situação de muita dor voltaremos mais tarde para vê-lo impressionava André a complexidade do serviço intercessório as simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para Alexandre e valiosos esclarecimentos para ele próprio para o próprio André Luiz aí ele perguntou o André Luiz pensando com seus raciocínios de também repórter ele está fazendo um trabalho de reportagem e cientista como agiria Alexandre na fase final dessa história que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados do seu bem-estar o que o Raul teria para dizer depois dessas 70 horas em que ele vai tentar estar mais pronto para poder conversar conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da Viovei são perguntas que o André Luiz está fazendo abrigando interrogações numerosas André aguardou o momento adequado e decorrido quatro dias o instrutor o Alexandre convidou André a tornar ao assunto aí nesse momento eles encontraram o Raul cheio de dores todavia mais sossegado para aguentar uma conversação mais esclarecedora Raul queixava-se da ferida aberta no coração descontrolado dos sofrimentos agudos reclamava também queixava-se do grande abatimento sabia porém que não se encontrava mais no círculo da carne então quatro dias depois ele teve noção que já não fazia mais parte entre os encarnados embora semelhante verdade lhe custasse um angustioso pranto naquele momento tranquilize-se disse o Alexandre com inexprimível bondade a sua situação é difícil mas poderia ser muito pior Raul há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado assistindo a decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes é uma situação muito mais calamitosa ele foi sequestrado imediatamente não acompanhou o corpo em decomposição o corpo dele foi enterrado e tal mas ele ficou como um zumbi lá sequestrado naqueles que estavam naquele matadouro não acompanhou a decomposição do corpo dele mas ele está dizendo que ele poderia estar numa condição de alguns suicidas que permanecem agarrados aos corpos em decomposição que é os despojos cadavéricos e por um tempo muito longo porque ele chama de tempo indeterminado você não pode nem determinar quanto tempo poderá adorar você está agarrado um suicídio está agarrado aos despojos de um corpo em decomposição e evidentemente não deve ser uma coisa extremamente deve ser uma coisa extremamente angustiante um espírito que hoje está acontecendo demais infelizmente na terra pessoas que optam para não enfrentar exatamente os desafios da vida e optam por morrer antecipar a morte nessas condições em que está assistindo a decomposição orgânica sentindo os ataques dos vermes morados em seus órgãos em decomposição é uma sensação inimaginável ai de mim suspirou o mísero Raul porque além do suicídio eu sou também um criminoso eu sou um assassino porque eu me matei e demonstrando infinita confiança Raul contou a sua história triste procurando justificar o ato extremo que ele vai contar mas tentando buscar justificativa por que ele fez aquilo por que ele se matou é isso que vai acontecer agora nesse momento ele vai começar a contar a história dele na mocidade Raul chegará do interior para uma cidade grande atendendo ao convite de um amigo seu de infância um colega de infância de nome Noé companheiro devotado sincero Noé apresentaram uma certa vez em algum momento apresentou a noiva dele a sua noiva querida com a qual ele pretendia casar o Noé pretendia casar e evidentemente aí desde o momento naquele dia em que o Raul vira a Esther que era a noiva de Noé o seu amigo de infância exatamente naquele primeiro olhar naquele primeiro contato nunca mais ele pôde esquecer Esther coisa de obsessão ele ficou louco pela menina e ela era a noiva do colega dele de infância que era o Noé mas ele ficou apaixonado por ela ela personificava a jovem o que ele Raul reputava como seu mais alto ideal para o matrimônio infeliz é um processo obsessório completo essa mulher é ideal para a minha vida ele era amicista do Noé o Noé deu toda a força para ele era um bom homem e de repente se interessou pela noiva do amigo dele em sua presença sentia-se o mais de todos dos homens então ele sentia feliz diante da noiva do Noé seu olhar alimentava-lhe o coração suas ideias constituíam uma continuidade dos seus próprios pensamentos como porém fazer para sentir afeição imensa então como é que eu posso fazer para tentar me aproximar dela já que ela é noiva do Noé o Noé o bom companheiro do passado tornara-se o empecilho e ele precisava remover dessa caminhada porque ele era o noivo daquela mulher que ele se apaixonou Esther seria incapaz de traição ou compromisso assumido com Noé foi então que ele nasceu no cérebro uma tenebrosa ideia de um crime eliminaria Noé que era o rival para ele nesse momento era um grande amigo de infância mas não me conheceu a noiva do Noé ele ficou apaixonado por ela e ele se tornou rival dele não cederia sua felicidade para ninguém nem para o seu amigo de colega de infância Noé deveria morrer olha o que ele estava alimentando já matar o Noé lembrando que quem levou ele para a grande cidade foi o Noé quem deu as forças iniciais abrindo o caminho para ele foi o Noé mas como efetuar o plano sem complicações com a justiça como matar alguém sem se envolver com um problema judicial totalmente enseguecido pela paixão violenta passou a estudar minuciosamente a realização dos seus criminosos propósitos e encontrou uma forma sutil para a eliminação de Noé ele Raul passou a usar um conhecido e terrível veneno em pequeninas doses aumentando-a vagarosamente até habituar o organismo com a quantidade que para outra seria um fulminante então ele foi criando esse método em que ele botava um pouquinho um pouquinho um pouquinho até em algum momento ele botou vários pouquinhos em que o corpo dele já se acostumou e não morreu com aquele e esses vários pouquinhos mataria com a própria autocorpo comum ele Raul passou a usar a usar conhecido e terrível veneno em pequenas doses aumentando-a vagarosamente até habituar o organismo com a quantidade que de outros seriam fulminantes como eu disse atingido o padrão de resistência convidou o Noé para um jantar e ofereceu-lhe o veneno odioso em vinho agradável que ele próprio bebeu sem perigo algum Noé porém morreu em poucas horas passando por suicida ao julgamento geral e por que só o dele estava na época evidentemente as investigações deveriam ser bastante rudimentares guardou Raul para sempre o segredo terrível e depois de galantear gentilmente a Esther a noiva generosa que era a noiva dos Noé conseguiu impor de simpatia que culminou em um casamento atingir a realização do que mais desejava Esther pertencia-lhe na qualidade de mulher olha só o machismo questão bem patriarcal pertencia-lhe vieram os filhos enfeitar-lhes a vida doméstica mas a situação da consciência fora ferida sem remissão ele não conseguia se perdoar nas mais íntimas cenas do lar via Noé através da tela mental e o Noé sempre censurando o que ele fez com Noé isso vinha do subconsciente dele os beijos da esposa e as cariças dos filhos não conseguiam afastar o que vinha do subconsciente a questão da culpa a visão implacável de Noé ao invés de crescer diminuir os seus remorsos aumentavam cada vez mais no trabalho da leitura na mesa de refeição na alcova na própria alcova conjugal permanecia vítima a contemplar em silêncio a figura de Noé ele sempre pensa Noé porque ele matou Noé a certa altura do destino ele quis entregar-se à justiça do mundo confessando o crime hediondo entretanto não se sentia com o direito de perturbar o coração de Esther e nem deveria encher de lodo o futuro dos seus filhinhos a sociedade respeitava o Raul acatando-lhe o seu próprio lar o seu ambiente doméstico companheiros distintos de trabalho prezavam-lhe a companhia como esclarecer a verdade em semelhantes contingências não obstante amar ternamente a esposa Esther e os filhos achava-se esgotado ao fim de prolongada resistência espiritual ele tinha medo receava a perturbação o hospício o aniquilamento ele tinha vários medos de ficar louco fugindo da confissão do crime que a cada dia se tornava mais eminente a essa altura veio a ideia do suicídio e foi tomando vulto em seu cérebro atormentado e foi tomando vulto e ele não resistiu por muito tempo a ideia também de se matar esconderia o último ato do seu drama silencioso como ocultar a tragédia primeiro porque ele matou o Noé e ninguém soube ele queria se matar também e que ninguém soubesse que fosse um suicídio comprou um revolver e esperou certo dia após o trabalho diário absteve-se do caminho de volta ao lar e foi por outro caminho e empunhou a arma contra o próprio coração agindo cautelosamente para evitar as marcas digitais atingindo o alvo num supremo esforço desfizeram-se do revolver homicida e não teve a atenção voltada senão para o intraduzível padecimento do tórax estrangulado pelo que ele trespasse no projeto de sua arma dificilmente como se os seus olhos permanecessem nublados sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo e em seguida verdadeira multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatavam do local de dor então ele foi sequestrado nesse momento tiraram-se várias criaturas que levaram para o matador realmente tiraram-lhe daquele local desde então um enfraquecimento geral tomara por completo sentir-se preso de um sono pesado de um sono angustioso cheio de pesadelos cruéis por fim e somente recuperar a consciência de si mesmo ali naquele quarto modesto depois de Alexandre restaurar-lhe as energias em prostração terminando a confissão longa e muito amargurosa Raul tinha o peito opresso lágrimas pesadas lhe lavavam o rosto e Alexandre falou nos maiores abismos Raul há sempre lugar para a esperança não se deixe dominar pela ideia de impossibilidades pense na renovação de sua oportunidade medite na grandeza de Deus transforme o remorso em propósito de regeneração e após ligeira pausa enquanto o infeliz se debulhava em pranto Alexandre prosseguiu nem verdade os seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente todos faremos a colheita compatível com a semeadora mas também nós que hoje aprendemos alguma coisa já passamos vezes e números pela lição de recomeçar tenha calma Raul tenha coragem em seguida Alexandre passou a aplicá-lo e explicá-lo relativamente a causa de nosso interesse por que Alexandre estava ali e foi explicando para o Raul que o trabalho de auxílio fraterno foi iniciado através das orações de Esther a sua esposa deu-lhe notícia dela dos filhinhos dos velhos tios falou-lhes das saudades de Esther e sua ansiedade para vê-lo ainda que fosse em ligeiro minuto em ocasião de sono do veículo físico e ouvindo as verdadeiras informações Raul pareceu reanimar-se vivamente e observou não sou digno a minha miséria acentuar-lhe e as dores ainda mais Alexandre porém prometeu intervir e solucionar o problema e o Alexandre ponderou no pequeno drama em observação André você pode calcular a extensão e complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios os nossos companheiros encarnados pedem-nos por vezes determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações foi o caso de Esther ela queria saber primeiro que eu quero saber se ele foi morto foi assassinado ou se foi suicídio era uma coisa que angustiava ela e o Alexandre está indo atrás exatamente para dar essa informação ou se vai dar ou não vai dar vamos ver como ele vai fazer isso para a sociedade humana Raul é uma vítima de pistoleiros ocultos quando na realidade é apenas vítima de si mesmo para a companheira é o marido ideal quando foi assassinado mas na realidade é um suicida André compreendeu as dificuldades morais em que nos achavam para atender a petição que nos conduziram a semelhante serviço ou seja será que eles vão dizer que realmente o marido suicidou porque ela queria saber se era suicídio ou se era assassinado o que eles vão dizer não foi assassinado ele se matou e como é que eles vão dizer e vão dizer então diante desse dilema André perguntou acredita esteja a irmã Esté preparada para o realismo de nossas conclusões ou seja será que ela está preparada para saber que ele suicidou também porque ela seria o segundo suicídio suposta mesmo porque não era um suicidou o Noel foi assassinado pelo próprio Raul Alexandre abanou até a mesa se negativamente e redargueu somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertos das paixões Esté é profundamente bondosa mas ainda não alcançou o próprio domínio não possui as emoções antes é possuída pelas emoções em vista disso de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto eu não posso dizer que ele realmente foi suicida e que esses detalhes todos não podemos dar para ela não devemos dar para ela para que ela informar isso para ela para que o Alexandre para que nós vamos dar esses detalhes todos que Noé foi morto por ele é mais angústia para ela e ela foi atendida porque ela é um coração embora movida e dominada pela emoção mas ela é uma pessoa boa ela não é uma pessoa desregrada então não seria justo você contar esses detalhes todos para ela é isso que o Alexandre está explicando para o André Luiz em vista disso de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo desse assunto está preparada para a consolação não para a verdade olha que frase interessante ela está preparada para a consolação não para a verdade as afirmativas de Alexandre chocaram o André de certo modo de que maneira omitir pormenores da tragédia por que a gente vai omitir já que isso ocorreu ela não tem que saber disso não seria faltar a verdade diz o André Luiz para o Alexandre porque processo confortar a esposa saudosa ocultando-lhe o sentido do verdadeiro desacontecimento a André Luiz ainda explicaçado em dúvida em relação tem que falar a verdade Alexandre disse para ele o seguinte com que direi perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta terrestre a pretexto de não sermos verdadeiros André por que motivo tisnar a esperança tranquila de três crianças adoradas envenenando-lhes talvez o destino tão só para nos exibirmos como campeões da realidade André meu irmão a vida pede muito discernimento cada palavra tem a sua ocasião como cada revelação tem o seu tempo não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante de forma nenhuma a oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento ela orou para se consolar de repente ela ora para receber um esmagamento dessas verdades tão violentas na sua família com três crianças além de cuidar dos dois tios e também está desempregada por isso mesmo nem todos recebem quando querem a delegação de mais alto para serviço de assistência ou seja se fosse um André Luiz no momento for falar a verdade estragaria todo o processo assistencial por isso que o Alexandre disse nem todos recebem quando querem a delegação de mais alto para serviço de assistência desse tipo não é para qualquer um tem que ter o discernimento tem que ter uma base tem uma boa formação saber o que do seu ponto de vista psicológico o que pode gerar essas informações nesse dia Alexandre dirigiu sem companhia de André as autoridades do auxílio do ministério do auxílio pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para o concurso mais eficiente ao coração de Esther foi destacada uma irmã chamada Romualda lá do ministério do auxílio de nosso lar que desceu para a crosta junto de nós recebendo atenciosamente as recomendações de Alexandra Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado em seguida permanecer-se junto dela duas semanas colaborando no reerguimento de suas energias psíquicas para que se lhes reorganizasse a vida econômica através de colocação honesta e digna então ajudar seu ponto de vista psicológico para que ela pudesse também se reorganizar fisicamente como é que ela estava viúva desempregada como é que ela vai manter os três filhos mais os tis etc pagar os aluguéis essas coisas todinhas então vamos ver como é que vamos trabalhar essa ajuda e nesse momento para o reencontro dos cônjuges o Alexandre cuidou pessoalmente de todas as medidas recomendou a Raul o melhor ânimo insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição em seguida quando a Esté foi visitá-lo mandou-lhe encobrir a chaga aberta e sanguinolenta muito visível na região delacerada do organismo perispiritual para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento o próprio Raul admirado pela edição de boas maneiras atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções de Alexandre daí a minutos Romualda entrou em companhia de Esté durante o sono cujo olhar deixava entrever uma angústia e uma expectação muito grande Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido num leito alvo então Alexandre pegou a Esté pelo braço ela estava sonhando nesse momento para mostrar exatamente o Raul deitado ali na cama Raul, Raul gritou a viúva desolada provisoriamente liberta do corpo carnal a comoção dela era extrema quis prosseguir não pôde dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genoflexas junto ao leito do esposo soluçando Alexandre fixava Raul com firmeza dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho como uma criança interessada em conhecer as recomendações paternas Raul acompanhava os menores gestos de Alexandre para ver como ele agiria perante o externo naquele momento de sonho dela o sonho dela e porque Alexandre lhe fizeram ligeiro sinal Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou Esther não chore mais Esther tem confiança em Deus veja pelos nossos velhos pelos nossos filhinhos ajude-me com a tua fé eu vou indo muito bem isso graças a força de Alexandre que ele estava tendo essa força para falar isso não há razão para que nos lamentemos querida a morte não é o fim aceita a vontade de Deus como estou procurando aceitar a nossa separação é temporária nunca te esquecerei estarás em meu coração onde eu estiver também estou saudoso de tua companhia de tua dedicação mas Deus nos ensinará a transformar saudades em esperanças Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até ali ele não conseguiu revelar os olhos do próprio André André poxa ele está bem controlado pelo Alexandre foi então que aguçando a percepção visual o André Luiz notou que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendeu que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético amparando na difícil situação ouvindo-lhes as expressões consoladoras a viúva pareceu reanimar-se exclamando em lágrimas ó Raul eu sei que agora estamos separados pelo abismo da sepultura sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre ouve auxilia-me na terra na viúvez inesperada e dolorosa levanta-te e vem para a nossa casa dar-me esperança ao espírito abatido defende-nos ainda contra os maus não me deixe sozinha com os nossos filhinhos que tanto precisam de ti pede a Deus essa graça e venha ajudar-nos até o fim embora continuasse estirado no leite Raul afagou-lhe cariosamente os cabelos e respondeu tem coragem e fé lembra-te Esther de que existem padecimentos maiores do que os nossos e conforma-te vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós assim como me esperas a assistência esperar-te aí também a confiança o Senhor não desconfia problemas dos quais não sejamos dignos volta para a nossa casa e alegra-te não tenhas medo da necessidade não nunca nos faltará a bênção do pão procura a alegria do trabalho honesto semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te oferece a prática do bem da saúde ao corpo e da alegria ao Espírito e Deus que é bom e justo abençoará os nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado não te demores mais volta confiante guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação então vejo que até aqui tudo que o Raul está falando está falando sobre o influxo das intuições emitidas mentalmente pelo Alexandre porque ele não teria nunca capacidade de ter tanto equilíbrio para falar para Esther dessa forma mas foi importante psicologicamente importante a interferência de Alexandre nesses processos de condução de sentimentos e pensamentos do Raul para que ela não tivesse um pesadelo naquele momento ela foi consolada a ansiosa esposa tomada de extrema curiosidade e aflição fitando o companheiro através das lágrimas perguntou Raul antes que me vá dize-me francamente o que aconteceu com você quem te roubou a vida Raul mostrou um olhar terrível angústia ante a indagação inesperada quis talvez confessar a verdade fazer luz em torno de suas experiências extintas mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar jato de intensa luminosidade partiu da mão de Alexandre que a essa altura da conversação mantinha sob a fronte do suicida a desta protetora transformou-se a expressão fisionômica do Raul restabelecendo-se a serenidade e a coragem novamente calmo Raul falou à companheira Esther os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação não guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos Esther aprende a procurar antes de tudo a vontade de Deus nesse instante a pobre viúva desejou prolongar a palestra tinha o propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de se despedir do Raul chegou para chega por aqui está avançando muito e o Alexandre tirou a Esther desse momento mandou despedir dele para que ela voltasse para o corpo a esposa chorosa não relutou concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras disse adeus ao suicida beijou-lhe as mãos com infinito carinho algo distante da organização hospitalar de emergência confiou o Alexandre aos cuidados de Romualda e regressou em companhia de André eu vou ficar por aqui para que no próximo sábado nós possamos ver essa outra parte o que Romualda vai fazer em relação à vida dela no campo econômico no campo material o que ela vai trazer para a família dela em relação a uma lembrança desse sonho que ela teve que ela esteve diante do esposo dela que realmente consolou Alexandre através dele que conseguiu consolá-la e vamos deixar porque ele é muito longo e nós estamos com cinco minutos para encerrar a nossa live sábado que vem nós vamos dar continuidade para exatamente ver o que vai acontecer agora com o Esther a partir já de vê-lo sem saber dos detalhes como ele morreu não interessa ele já explicou para ela que isso não é importante importante que ele está vivo que ele está esperando ela na eternidade e o que ela vai utilizar dessas informações e como é que Romualda vai conseguir trazer exatamente esse tipo dessa esperança possível de um equilíbrio no campo também material porque ela está desempregada como é que isso vai acontecer tá bom então até sábado que vem às 18 horas estaremos aqui juntos para dar continuidade a essa história como eu disse é a maior história narrada linda história é uma linda história considerando todo drama toda tragédia mas é uma história bem ilustrativa para nós eu digo uma linda história é uma história trágica cara mas é uma história verdadeira porque a gente vai ver o amor o amor de Alexandre a possibilidade de alguém que se suicidou mas tendo uma capacidade de absorver a presença energética de Alexandre e não levar nenhuma angústia para a esposa ele mostrou uma certa grandeza nesse momento ele se submeteu à interferência de Alexandre então mostrou uma certa grandeza embora toda a sua inferioridade porque não tem ser humano que não traga em si a chama da luz por pior que seja o ser humano ele sempre tem assim porque todo espírito é luz em algum momento ele pode realmente encontrar esses caminhos de equilíbrio esses livros esses insights dessas grandes intuições dessas grandes inspirações desses grandes pensamentos então Deus nos criou para a pura e eterna felicidade é claro que ele ainda vai sofrer nós vamos ver inclusive o detalhe por quanto tempo ele ainda vai sofrer esse tiro no coração isso não para de dia para noite leva muito tempo para ser consertado mas vamos deixar isso para a próxima a gente discutir exatamente sobre isso quanto tempo ainda vai repercutir esse tiro no coração dele que não é uma coisa que não passa demais o Alexandre tirou não vai ser assim eu já vou antecipando mas vamos desenvolver isso na próxima reunião está em função do tempo uma ótima noite tenham muita paz e muito obrigado pela presença amiga carinhosa fraterna acolhedora que Jesus nos abençoe a todos está bom muita paz que Jesus nos abençoe que Jesus nos abençoe que Jesus nos abençoe que Jesus nos abençoe Obrigado.